Música É o pet, é o pet Nós temos o imperador, também temos o pet O rei do gol olímpico e o goleiro nesse mês Nós temos o imperador, também temos o pet O rei do gol olímpico e o goleiro nesse mês Nós temos o pet É o pet, é o pet 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 O gol olímpico e o goleiro nesse mês O rei do gol olímpico e o goleiro nesse mês É o pet Uma vez Valeu Sempre valeu Valeu Sempre O É o pet É o meu maior prazer Pelo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer 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 Uma vez Mareco Amém Até correr Carrega Pelo Pelo O Ele é frio, pra ele é frio, na língua de abençoar Ele é o senhor